O Senhor amado, bicho feio, meu Deus do céu. Que susto. Ai, que susto, sua mentada. Bom dia, professora. Me atrasei um pouquinho. Me atrasei um pouquinho, professora. Tem problema? Vambora, vambora. Vambora, vamo. Quer comigo? Professora! Ah, ela tá vendo que o pessoal tá colando. Obrigado, o Senhor. O Senhor é grossa. Tem nada. Ah, ela tá... Ela tá dando aula sem falar ainda. Tem uma pedrada com o vestido, agora é só pra ver o que acontece. Caramba, eu achei que eles eram meus amigos, galera. Ah, não pode, não pode. Não pode, eu achei que eles eram meus amigos. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Então, tudo grosseirinho. Não deu, não deu, não deu. Olha só. Puta, professora grossa. Muito quietinho. Tá dando ré sozinho, ó. Tá bem ali. O que é isso? O que é isso? F-28, F-30? Fernanda, o Moreno foi o último a compartilhar. Não esquece de compartilhar e deixar o joinha. Aqui eu me escondo. Ah, dava pra passar pelo cantinho ali, ó. Tá, beleza. Beleza, a expressão vem pra cá. Ah, uma chave lá em cima. Ah, aquela chave lá de trás, né? Corre, corre, corre! Nem sabia que eu tava fazendo isso. Cabeça da professora! O maluco! Cabeça! Bom dia! Qualquer bebê! Fernando Dias curtiu a Ryan. Ah, eu acho que foi pelo lado errado. Ah, eu acho que foi pelo lado errado. Cabeça da professora? Isso, isso, isso... Oi professora! Tudo bem? Mordeu o cocorrer dela? Bate, carido de macete do Alves curtiu a laiva! Passa pelo buraco no canto e cuidado com o pesco... Estão com medo, galera. Me diz, estão com medo vocês? O que foi? O que foi? O que foi? Vai pra lá, vai. Ai, que susto, sua tentada. Ah, professora. Esconde, 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 esconde. Ah, professora. O senhor amado, bicho feio. Meu Deus do céu. Não pode fazer barulho agora. Oh, meu Deus. Que bicho feio. Entendia? Ah, dá pra pular lá, ó. Que susto, caraca. Que susto, que susto. Que susto. Uma mulher tinhosa, hein? Uma mágoa. Uma mulher tinhosa, hein? Professora Girafales. Professora Girafales é fogo. Ela tem um esquerdo, tipo, pra iluminar. Ela tem o quê? Um esquerdo, tipo... Ela tem um esquerdo, tipo... Ela é tinhosa, hein? Tem que pular, né? É, eu acho que é mesmo, Carlos. Tem que pular ali, né? Ah, daí o senhor compadre o jogo. Obrigado, Adelson. Obrigado, Adelson. Ah, não, não tem... Tem corda? Cadê a corda? Não tá mais aqui? Cadê a corda? Pra pular. Ah, tá lá. Não, não é não. Tá, mulher é um dinossauro. Então. Ah, agora eu pulo, né? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Boa, galera. Vambora, tamo indo bem, hein? Ui, corri que a cabeça tava vindo. Cadê ela? Vai, vem ela lá atrás, ó. Quem compartilhou? Maicon da Silva e David Santos. Obrigado, meu filho. Ela tá ali. Ela tá ali atrás do livro, ali, ó. Tão vendo ela, vem aqui, ó. Olha aqui. Ela tá aqui, ó. Condidinha, galera. Eu acho que é ela. Tá ali, tá ali, ó. Ó a cabeça dela, aí, ó. O cabelinho dela, tão vendo? Tão vendo ela aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Ó o cabelinho dela, ali, ó. Ah... Tá me esperando pra quê? Ai, que susto, sua deitada! Que susto, cara. Que susto, sua. Ela tá ali de butuca, galera. Só esperando. Tem que ser rápido, será? Um. Vai. Pega, minha demora. Pega, minha demora. Pega, minha demora. Ai. Corre, pessoal. Pega nunca. Jamais. Vai, vai. Vai, tá vendo? Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Dá um tempo, dá um tempo. E Maime Sanches Bara curtiu a live. Ó, o Joãozinho tá aí, ó. Fala, João. João, o Manuel Cassins. Por cima ou por baixo? Por cima. Por cima. Por cima. Abaixo tá ela. Alexandre Alves dos Anjos curtiu a live. Ah, vamos girando. Caramba, que jogo, hein? Ah, ela tá lá atrás, ó. Tá lá atrás me esperando, malandra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, cabeça feia. E aí, quem tá chegando, você prometia. Sai, quem tá chegando, você prometia. Sai, quem tá chegando. É a professora Girafales de novo. Me pegou atentado, ó. Me pegou atentado, ó. Me viu ainda, ó. Quando ela parar de tocar, eu não posso pular. E aí, quem tá chegando, eu não posso pular. Espera. Tem uma manivela aqui no canto, galera. Gira bem suave, gira. Gira, gira bem suave, gira. Gira bem suave, gira. Ele volta. Ele volta. Tá, tá. Tem que ser rápido. Ele volta. Ele volta. Segura. Gira. Segura. 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 Gira, gira, gira. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Pula, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, Maluzinha. O que foi? O que é que vai faça? Puxar de novo? O pai não entendeu o que é que faz? Subi. Ah, eu tenho que descer, né, Maluzinha? Eu tenho que subir agora aí, né, Maluzinha? Agora eu volto. Agora eu volto e subo lá, né? Antônio X percurtiu a live. Como é que eu subo agora? Ah, tem que empurrar aquele carrinho, né? Agora tem que empurrar aquela caixa ali, ó. Caramba, tá, tá. Agora tem que voltar lá, tem que empurrar aquela caixa ali. Estipulê Cerna, um André que curtiu a live. É descoberto para o Guilherme, curtir o alaio. Lembra a caixa, né, Marques? Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Mas já pula! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Vou esperar! Só no passinho do bad pana! Carma! Agora eu não posso errar o pulo, né? Vai, minha filha, vai, minha filha! Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Uma da cabeça da mulher! O pescoço! Corre! Por favor, no final do pulo! Não sabia que tinha que pular, galera! Não sabia que eu tinha que pular! Agora puxa aqui! Ó, perna para que eu te quero agora, hein! Ô, mulher silista! Mulher silista tem que pular no final, vai! Corre, velho! Corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, mulher! Segura, minha filha! Segura! Segura o pai! Ui! Quase! Segura! 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 Segura!